Fala galera, boa, tudo beleza? Aqui é o RumHawk fazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal! E hoje trazendo aqui Ready or Not, um jogo super ultra mega recomendado aqui, que eu confesso que quando eu joguei, levei um belo de um soco no estômago nostálgico, que me levou lá pro final dos anos 90, na época do Nintendo 64, quando eu joguei Rainbow Six, cara. Maravilhoso! E bora lá! O jogo oferece um modo público pra você entrar num lobby e jogar contra as pessoas, jogar single player com bots ou você jogar com amigos, o que é bem legal. Vamos no single aqui. Galerinha, nasci aqui na sala de operações, onde você escolhe onde a gente vai jogar, as missões, aquela coisa toda, tipos de missões. Vocês podem ver que eu já tô com um scope diferente aqui do padrão, né? E não é muito difícil não, é só você vir aqui, por exemplo, aqui você escolhe o seu loadout, o que você quer levar, equipamento e tudo mais. E aqui você faz as devidas modificações, né? Tanto é que no meu, por exemplo, eu ativei a lanterna, que ele vem ali, mas você por padrão não vem. Assim como o silenciador já tava, né? O barulho que a gente escuta da arma é silenciado, ainda é bem alto ali, né? E o tiro mesmo, assim, o silenciador, nossa, é muito mais alto do que qualquer outra coisa, né? Colete, tudo que você pode mexer ali, né? A princípio ali, você pode fazer isso ali. Pode personalizar sua aparência também, é bem de boa. E ou aqui, ou lá embaixo, no stand de tiro, você pode testar as armas, tem um campo de treinamento ali embaixo. Tem bastante coisa ali, né? É bom que simula como se fosse um local mesmo, né? De treinamento e tal. Bem interessante. Eu vou aqui, vou escolher a missão. Não sei jogar direito não, tá, pessoal? Praticamente não sei jogar, né? Ó, vou escolher aqui. Tem vários aqui pra gente testar. Eu vou aí nesse aqui. Aqui, eu já fui. Né? Outros métodos que eu acredito que esteja disponível conforme você avança e pontua nos outros ali, né? Eu vou no primeiro, mais tranquilão. E qual é desse jogo afinal? Ó, Waiting for Deploy. Tá vendo? É só vir aqui pra frente aqui, ó. Que aí ele começa. Pronto. Aí, pessoal, começou. O jogo tem uma pegada, um tanto quanto realista, assim, sabe? Que eu curto bastante. É, o jogo tem umas partes de... Dá licença, deixa eu falar com o pessoal. Obrigado, tá? É isso eu mesmo que tô falando. Meu próprio personagem, eu tô falando isso. Eu olhei pra trás como se fosse um cara, coitado. O que acontece? Tem uma área limitada, tá? Onde você pode ir com o teu personagem. E o que você pode ou não pode ir, ou por onde você vai ou não vai, é coisa sua. Beleza? Disseram muito que o jogo parece o SWAT 4. Eu, me perdoem, eu não joguei, tá? Eu fui pegar, jogar, testar depois ali. E, realmente, parece, tá? Me desculpem falar isso, mas parece que fizeram um remaster do SWAT 4. Que é uma coisa boa, na verdade, né? Então, tem vários aspectos de realidade aqui. Eu vi também pessoas que jogam a Bang e viram pro lado, tipo o CS. Mas o visor que os personagens estão usando é contra a Bang, tá? Já é pra evitar o flashback na cara ali já, né? Então, bora lá. Acho que eu falei errado ali o flashback, mas... É flashback, não. É flashback, né? Flashbang, sei lá. Vambora. Ó, tá ouvindo, ó. Tô ouvindo isso, ó. Na casa, você vai encontrar tanto os criminosos, né? Armados, como usuários da paradinha lá, né? E o jogo tem um diferencial. Além de todos os diferenciais visuais, né? Do SWAT ali, uma coisa que eu notei particularmente, faço aqui pra vocês que é muito bom, é que ele é bem intuitivo. Você tem o F, que ele comanda as falas do personagem, né? Pra mandar deitar, a mira, aquela coisa toda. Assim como também os atalhos aqui, ó. Beleza? Só que, por exemplo, se eu olhar embaixo da porta, eu não preciso vir e escolher a ferramenta, ó. Eu posso estar aqui na minha arma e mirar pra direção, ele já aparece ali, ó. Aí você aperta o F, ele já muda automaticamente. Isso é muito bom. Se a arma, se aqui tiver aberto, ele vai oferecer pra você abrir. Se tiver trancado, vai oferecer pra botar o lockpick. Tá vendo aqui as íconezinhas? Ó, botar o C2. Aqui você abre a porta de um modo geral, se ela estiver aberta inteira. Aqui você mete a bica na porta pra ela abrir, com dois chutes, se não me engano, ela abre. E isso já é bem legal. O Z você comanda a sua equipe. Então, dependendo de onde você estiver apontando, ele já vai fazer várias paradas ali, entendeu? Que é bem legal. Os atalhos das armas e tudo mais ali, você controla, né? Mas, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, tá trancado. Então, aí aperta o F, ó. Lockpick. Já roda aqui. E vamos lá. Deixa eu ver aqui o que temos aqui por baixo, né, mano? Vamos ver se tem alguém logo aqui perto ou não. Sacar se tem armadilha. A gente consegue ver um tipo um fio assim passando. Parece que não. Ó, aqui, ó. Não, parece ser um usuário, né? Só usuário. Então, não tem porquê. Ó, já era até dei mole aqui, ó. Pronto, abaixou. Beleza. Tem que ficar atento, porque pode ter um criminoso em qualquer lugar. Pode ter um ali atrás ou aqui, ó. E aí, o procedimento padrão... Deixa eu ver se não tem ninguém... Acho que não. Ó, tem alguém ali. Beleza, abaixou, se rendeu. Aqui você vem, aqui atrás, assim, ó. Ó, parece a opção. Você prende, né? Mete o lacre ali bonitinho. E depois que você fez isso, você reporta, ó. Pronto. Eu fiz o primeiro pra mostrar pra vocês, tá? Se eu apertar o C, ele taca um... Um glue stickzinho no chão. Aqui, ó. Ó, eu posso fazer assim, ó. Tá mirando ali, não tô. Aperta o Z e comando pro... Pro meu... Ó, ó. Tá vendo? Ele vai lá e ele fecha. E ele já fecha, já reporta, já faz tudo, beleza? O tab, você vê as missões de cada parte. Aqui nós temos que... Detonar... É, prender ou neutralizar, né? O... 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 O caos ali, o contato da cena, não sei. O principal, digamos assim. Resgatar todos os civis. Localizar duas... É... Cristais, né? O... Metafedamina, se não me engano. E prender dois suspeitos. Ou seja, o suspeito é o cara que tá com a arma na mão. Então você não pode sair no modo rambo, olhou e pá. Né? Teve na outra jogatina que eu olhei por um buraquinho assim, eu vi o cara parada armada, eu já mirei e deu um headshot no cara aí. E não é assim, entendeu? Vamos lá. Ah, um dos lugares que fica uma meta é nessa cozinha aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui já é uma já, ó. Aí, olha aí, ó. Já aprende. Vamos lá. Mais portas, vários lugares. Peguei uma. Ó, só falta outra, tá vendo? Tá arriscado ali o objetivo. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Passagem normal. Parece que não tem ninguém. Que pode ter um cara atrás da porta. Isso é aleatório, entendeu? Esse é o grande ponto do negócio. Tá trancado. Eu vou dar aquele... Ó. Eu falei que eu... Não tinha ninguém quando eu olhei. O cara tava na parte escura. Quando eu arrombei, do modo errado até, né? O cara reagiu. Atirou. Não foi eu que matei, ó. Você apreende a arma, né? E reporta a morte. Doa deve ser die in action, né? Ou seja, vocês viram? Mesmo olhando, eu fui surpreendido. Ó, ouvir alguém falando, pode ser, né? Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Move lá, move, move. Brabo, hein, mano. Já falei em prender o primeiro. Tem que ter pelo menos doiszinhos aí que, né? Ó, 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 ó. Salafrário, mano, é. Bom, não vi munição. Caraca, mano. Põe suas mãos aí. Mães aí, faça agora. Polícia, mãos aí. Mães aí. Se eu atirar através da parede, eu mato ele, mas aí não dá, né, mano? Muita e clara. Copie isso. Põe sua mão. Põe sua mão. Legal, foi o que se entregou. Já prendemos um, ó. Põe sua mão. Não. Tudo bem, vamos sair. Não se mova. Só um momento. Tá vendo por que eu não posso sair atirando e tal? Tem um suspeito aqui, pronto para traíler. Fale com o entidade. Fale com o entidade. Fale com o entidade. Fale com o entidade. Beleza. Até que não tá indo tão mal não. Aqui é a mesma coisa. Pra já ficar esperto, entendeu? Um quarto, um móvel... Ah, esse aqui é do abajur. Se viram uma linha assim trançada na porta é armadilha, tá? Ó, tá bom que já não assusta. Caralho, que que é isso? Da onde foi isso, mané? Que que é isso, cara? Quem que tá? A pessoa simplesmente meteu... Meteu... Meteu o louco, mano. Caraca, velho. Do nada, mano. Ele tava... Aqui, ó. Daqui, ó. Tem uma porta machucada lá, ó. Foda isso, mano. Foda. Matou alguém ali? Não, né? Tá. Que bom, né? Achei que fosse aqui, mano. Polícia! Tão lá fora. Tão lá fora. Tão lá fora. Parece que tá aqui, mas não tá não. Tão lá fora. Tá, vamo lá então. Perda a porta. Treto certo. Na vida. Perda a porta. Tão lá. Toma alguém ali. Sempre olhando ali no lado, assim, pra ter um cara encostado com arma e detonar geral... Ok, polícia para fora, senhor. Tem uma porta. Perda a porta de fora... Perda a porta. Está dentro. As tensões. Deixar essa luz aqui pra não ficar tão ruim pra vocês. Tem uma entrada aqui, tem como subir pra lá também. Quando você já conhece o mapa é outra coisa, né? Comprar as mãos. Por favor, saia de lá. Lá. Faz-los seguro. Que isso, mano! Me matou. Só fazendo o meu trabalho, senhor. Lá. Nossa, mano. Quase que eu rodei, velho. Da onde veio, mano? Tudo bem, lá. Talvez eu veja quando estiver editando. Provavelmente veio aqui de trás, né? Ah, deve ter vindo aqui de baixo. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Olha lá, viu? Passou ali, ó. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Polícia, vai lá. Polícia, mãos em cima. Restrainte os tóquitos. Vai lá, esse cara que atirou aí, provavelmente, ó. Só acho que eu vou morrer, mano. Esse é o TALK. Copie a energia do TALK com a missão. Polícia, mãos em cima. Rode-se. Trio está indo agora. Põe suas mãos em cima. Muitas mãos em cima da sua cabeça. Tá. Deploiado a luz. Caralho, que louco, hein, mano? Uma almelada, rapaz. Corre, que é uma beleza. Prendeu aqui, né? Ele prende e já reporta, tá? Ele faz o serviço completo. É bonitinho o negócio. Tem coisa aqui, vamos lá. Rode-se. Eu posso fazer algo? Bom falar, antes que aí, se tiver alguém... Rode-se. Fica agora. Ele já fala, entendeu? Você já fica meio que... Rode-se. 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 Fica agora. Rode-se. Eu quero ver... Rode-se. Põe suas mãos em cima. Rode-se agora. Põe suas mãos. Tu tá assim, do nada, pode puxar uma pistola ali, tá? Por favor, eu preciso de ajuda. Caraca, mano. Eu não sou armada. É, eu vi, porque se fosse velho, você tinha me matado, né? Põe suas mãos em cima. Aqui é um dos lugares que... Resteira os tóquitos. Aqui é um dos lugares que tem a outra, ó. Colocando evidência. Vem logo aqui. Isso é muito legal. Isso é o TALK. Por favor, eu preciso sair daqui. Apenas. TALK para o ELEMENT. TALK para o ELEMENT. Aqui é um lugar de... Aqui é um lugar de coisa, mano. Eu sei que não vai dar muito certo isso não, mas... Ah, o silenciador do negócio... Meu Deus, mano. Olha lá, isso aqui é... Botei essa mirinha aqui, mas não... E detalhe, tá silenciada, tá? Eu sei que não parece, mas a arma tá silenciada. Ela é bem mais alta que isso, mano. A gente não poderia fazer um... Foi aqui que eu mirei e matei o cara, sem nem pestanejar. Eu vi o cara por aqui assim, ó. Já deu um tiro, se não me engano. Lá em cima eu sei que tem gente. Se tivesse aqui, já tinha morrido, já. Ó, porta. Pode ter uns dois ou três aqui, ó. No princípio aqui nada. Passa assim para ver fio. Não tem nada aqui. Parece também que tá limpo. Ninguém aqui. Estranho. Põe suas mãos. Movendo e clara. Tudo bem, roger isso. É, dessa vez não tinha ninguém aqui, não. Isso aqui é o legal. Tudo bem, o som está limpo. Sempre varia, né? Hum, beleza. Aqui acho que não tem nada. Hum, beleza. Pode bem, tem gente aqui, ó. Polícia, mãozinha. Polícia, mãozinha. Não, não tem. Esse, aquele buraco ali, é uma partezinha que tinha lá embaixo de... Que eu olhei pra cima, assim. Aqui, ó. Lembra que eu vim pra baixo, que eu tomei o tiro ali, aí desci? Então. Cara, resgatar todos os civis, tem que neutralizar o doido ali ainda. Ah, tem que ter... Ih, tem parte pra caraca ainda do jogo. Só essa fase, mano. Você imagina. Vamos entrar na casa, que eu acho que agora é que começa a parte boa. Parte boa. Quem falou isso? Polícia, mãozinha. Eu tô dando mole aqui, mano. Não tô. Ó, ó. Aí, ó. De frente pra gente. É só ele, né? Esse daí pode se render. Olha aí, ó. Dropou, tá vendo? Beleza. Não, mano. Caraca, tentou puxar o negócio, mano. Que filha da mãe, velho. Eu já ia prender ele de boa. Eu acho que é porque a gente parou de mirar, sabia? Pô, cara, por que que você não... Eu achando já que eu ia me dar bem no negócio. Quando tu vê assim, já armado e parapetado, você já, né? Tá vendo? Márcio. Move em direto. Move em direto. Fique para o guerreiro. Pego em direto. Não me faça a peça. Eu vou te tiro. Polícia. Você já levou a mão, soltou? Não entendi nada. Fica com o elemento. Ok, pode ficar fora, senhor. Estou bem claro. Apenas mãos! Coloque seus dedos! Apenas mãos! Não! Ah, é bom demais! A luz fica fora! Ah tá, é só a parte da... Beleza! Apenas mãos! 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 Pode vir algum aqui de trás Ó, estão limpando ali Deixa eu passar, pessoal Aqui pode ser um dos lugares que o camarada aparece O que você acabou? Não Copy that, trailer's incoming Escuro pra caraca Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Bem fácil Porque eu estou mandando os caras irem Então o bot como é inteligente Ah tá, aqui é Deixa eu passar 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 Ó Alguém falou Não tem ninguém não? Então tá pra cá Então tá pra cá Não tem ninguém não Então tá pra cá Tá ali Tem um aqui... Nossa, são três ainda Caramba Eu posso mandar ele fazer isso também Na lockpick, na porta e tal Será que... Move in and clear Move in and clear Move in and clear On the move Move in and clear Restrain targets All right, moving up Contact is restrained Civilian is secured and ready for transport Talk to element Qual o celular do outro Copy entry team, notifying trailers Lights up, go down Help us, please Cara A gente viu umas pessoas aqui né Essa é problemática isso aí mano Use suas ferramentas na lockpick Toolkit aqui Aí viu Hehehe Bom que ele solta esses glow stick aí Eu... Soltei uns quatro ou cinco da outra vez mano Open and clear Roger that sir Oh, oh viu Hands up Hands up Hands up, do it now Hands up Hands up Restrain targets Restrain targets Restrain targets Make them secure Don't worry, everything's gonna be okay now You're safe Já mandei coisa já mano Make a axe Dez em quando não tem como né pessoal Mas não Ó Early access Civilian cumprido e preparo para evacuar Talk reporting Copy that Trailer incoming Cara, ainda tem mais ainda mano Porque... Tem o carinha para liberar Ó, não sei se faz parte Eu vou sair aqui Posto e cover Ok, roger that Não tem alguém aqui já ó Não foi preso ó Não foi preso ó Não foi preso ó Esse cara aqui ó Ele se rendeu por alguma coisa Mas ele não... Um suspeito armado Ficou-os todos encurados e segredos Nossa Nossa da toma Vai ficar esperto ainda Rapaz, não faz isso não mano Aí ó... Aqui encerrou ó Completei 5 de 5 Faltava esse aqui Beleza pura Aí fica a Em votação ali pro cara Aperta pg up Para os caras que estão na missão né Que a gente vai jogando ali Optar Por ir pro outro mapa Ou sair Ou como foi ali Porque a missão já terminou Só que se eu apertar pg up aqui O mesmo atalha do meu... O meu... Começa a gravar e para de gravar Né? Então o vídeo vai acabar Beleza pura Então pessoal Ah deixa eu... Aí ó... Ó ó ó... Ah moleque Mais pontuação né? E aí pessoal Agora a partir daqui quando eu pular Simplesmente Vai vir uma pontuação Dependendo do tempo que eu levei E... E várias outras circunstâncias Que eu não sei falar pra vocês O que conta realmente aqui Mas o que importa é que Tudo foi concluído Bonitinho aí né? Claro né? Também usando as botas né minha filha Fica fácil tá bom? E fica aí pessoal Uma grande recomendação aí Dica aí pra quem quiser Também tá em acesso antecipado ainda aí Mas já tem como se divertir Bastante aí tá? Um dos problemas talvez Tirando um e outro que aconteça Talvez pra algumas pessoas Sejam o preço Mas eu não gosto de falar sobre isso Porque isso é uma coisa muito relativa né? O que é caro pra algumas pessoas Pode ser barato pra outras Então fica cargo do seu julgamento aí Beleza por então? Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser e... Fui!